Banana Boat E aí a questão do caldo Quem não quiser tomar o caldo A lancha vem e retorna Para o lado de embarcação dessa Quem quiser tomar o caldo A lancha dá mais uma volta em frente ao catamarão E coloca as pessoas carinhosamente na água Ele não afagou do vento Por isso que a gente não sentiu a presença dele Agora a gente vai navegar contra o vento E o vento costuma entrar na embarcação E jogar objetos leves Que a pessoa deixar Sem muito cuidado Como chapéu, viseira, canga, toalha E jogar no rio Lembramos que nesse trecho do rio aqui É muito complicado o barco fazer o retorno Para pegar qualquer objeto de vocês Que venha cair no rio Então lembramos desde já Que qualquer objeto particular de vocês Que venha cair no rio Pessoal, aqui é a nossa área de banho, entendeu? A gente vai passar agora A dica de segurança Que tem que ser seguida fielmente Para que o banho seja tão tranquilo Quanto foi o nosso passeio até aqui Tá ok? Agora a gente pede a atenção de vocês Não é 99,9% É 100% Como diria minha amada avó Água não tem cabelo Tá ok, gente? Então todo cuidado É pouco Marcau aqui para banho A gente consegue avistar aí na frente Uma parte de terra E uma pessoa adulta No máximo A água vai bater na cintura Agora já em volta A gente vê que a água está bem escura Motivo Aí é cerca de 6 metros de profundidade E não desce devagar Se você dá dois minutos A água vai bater na cintura Vem lá 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 Obrigado.